Agora melhor que isso, só batatinha frita, viu? O Léo Dias invade a mansão do Emerson Shake, jogador de futebol, né? Com exclusividade. Você vai ver se o Timão tá pegando uma famosa e parece que ele tá até com uma macaca. Olá, amigo de TV Fama. Oi. 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 Nós estamos aqui em Alphaville, na porta da casa de Emerson Shake. Vamos ver se tem casa. Por favor, sejam bem-vindos. Sim, eu não vou com Corinthians depois de propostas de Vasco, Flamengo. Por que o Corinthians? Essa identificação com o torcedor e a adaptação em São Paulo foi um fator determinante aí pra decisão. Vamos mostrar um pouco a casa? Vamos, vamos lá. É casa nova, né? Você tá com tempo. Eu tô... um ano aqui. Um ano aqui. É, eu mudei e tô aqui há pouco mais de um ano. Aqui é o lugarzinho que eu recebo a galera e quando o tempo não tá muito bom, a gente fica aqui brincando. E Emerson Shake na... Na mesa, é. Agora, você pretende parar em 2015? Não sei. Não? Não sei. Eu quero... Você quer algum marco específico pra parar? Alguma coisa? Algum título? Eu não tinha o campeonato paulista, né? Eu tinha um desejo enorme de vencer o paulista e venci. Então eu lembrei que eu tenho todos, tenho todos, só não tenho a Copa do Brasil. Que pode ser vencido esse ano. Que pode ser conquistado. Então aqui, tamo do lado de fora da casa. Você vai bastando a piscina no verão? Ah, no verão não saio da piscina. Aqui em São Paulo não tem outra opção, né? Praia fica um pouco distante, então... Você adora água, né? Adoro, adoro. Isso aí eu adoro. Agora, vamos mostrar a sua filhinha do coração? A Ruta já tá aqui do lado de fora. Ela passa o dia aqui nessa casinha aqui. Quantos anos ela tem? Três anos e sete meses. Ela é novinha. Ela é novinha ainda. Vive quanto tempo? Quarenta anos. Sério? Sério. Nós vamos morrer juntinhos, eu e a Cuta. Embora as pessoas pensam diferente, mas eu não sou um cara de muita balada. O que as pessoas pensam? Que eu sou um cara baladeiro e eu não sou. Quem me conhece sabe que eu não sou. Eu saio uma vez por semana. Hoje em dia eu tenho um lugar que eu gosto de ir, por quê? Porque eu sei que eu vou chegar, vou entrar por trás, vou estar no camarote. Mas eu sei que não vai ter ninguém querendo buscar uma foto e eu posso ficar à vontade, curtir o show, ficar à vontade. Então você não vai pra balada, geralmente, onde vão estar os jogadores? Não gosto, cara. Não? Não gosto. Eu não curto muito esse lance de festinha, de estar todo mundo ali. A vibe é outra. O tipo de mulher também é diferente do que o jogador gosta? E tal, mas é uma coisa que eu não curto, assim. Tipo, mulher eu curto de tudo quanto é jeito, tá? Eu gosto do estilo modelete, eu gosto das magrinhas e tal. Altas? É, eu gosto. Pode ser mais alto que você? Pode, daí a gente pede pra usar rasteirinha, né? Tira o salto. Você tá solteiro? Tô, tô solteiro. Há quanto tempo? Tenho um mês e meio, mais ou menos. Era uma modelo paraguaia? Uruguaia. Uruguaia, perdão. E como é que vocês se conheceram? Quanto tempo durou e por que terminou? Então, eu conheci a Maria ano passado, né? Antes de viajar pro Japão, pro Mundial. E desde que eu separei, eu não tinha namorado ninguém. Não tinha assumido ninguém. É, né? Porque assim, porque muitas dizem que te namoram. As pessoas entendem uma saída de três, uma terceira saída como namoro. E você não conta isso como namoro. Ah, eu acho que ninguém conta, né? Pra você trazer uma pessoa na sua casa, pra fazer parte da sua família, Eu acho que você tem que, pelo menos, conhecer a pessoa o mínimo possível Pra você poder apresentar a família. Enfim, eu penso dessa maneira. Fiquei com algumas mulheres e depois eu conheci a Maria, Que é uma pessoa maravilhosa. É uma querida, linda de tudo. Uma família maravilhosa. Menina de ouro. Não deu certo. Mas ficou uma amizade, ficou um carinho muito grande por ela, pela família. Mas você pensa em casar de novo? Penso, penso, penso. Você gosta da vida de casar? Não. Então, porque você vai casar, gente? Não, porque eu não quero ficar sozinho. Por enquanto, não. Eu quero conhecer uma pessoa bacana. Você acha que você fica sozinho, mesmo solteiro? Não, mas eu digo sozinho, assim, de ter aquela companhia mesmo. Aquela pessoa, sabe? Os programas. O cinema, o teatro e tal. Precisa de uma pessoa bacana. Eu não vou pegar qualquer uma e vou curtir um teatro. Uma pessoa que eu nem conheço do lado, eu prefiro ir com um amigo, com uma amiga. Você tá pegando alguém? Não. Não? Não. Se tivesse, você falaria pra mim? Pô, agora. Será? Será que vai? Será que não vai? Agora. É verdade, falaria. Eu separei, assim, por respeito à Maria, por tudo que nós vivemos. E é verdade, não me olha com essa cara, não, tá? Eu dei um tempinho. E é lógico que eu tenho telefone, né, gente? WhatsApp e tal. Aí eu converso com muita gente e tal. Ah, pode ser que tenha novidade. Eu acho que vai ter uma hora que eu vou ter que, né, procurar alguém. Como assim, uma galera que você conversa? Eu não entendi. Eu tenho um grupinho, uma galera que eu converso, que pode pintar uma novidade aí. Uma galera que você conhece? Não, mas é um grupo, é um grupo no Hades que a gente tá brincando. É uma brincadeirinha. Tá, tá, tá. E pode vir uma surpresa aí que vocês vão ficar bem felizes em saber. É mesmo? É. Então, galera, ó, todo mundo sabe Vida Louca, né? Não sei se posso falar Vida Louca, todo mundo briga comigo. Mas, ó, beijão, tamo junto. Esse ano, mais um título aí. É o segundo, né? Vamos pro terceiro, vamos buscar, acompanha a gente. Beijo, valeu, é nóis, tamo junto. Um, dois, três, um.